Boa noite, tio Chico, toda a audiência do programa. Boa noite. Tio Chico, hoje eu quero fazer o relato sobre a renovação do meu seguro, do meu carro, que o corretor atual entrou em contato comigo na semana passada. Ele sempre, às vezes, deixa eu para entrar em contato meio em cima da hora, não sei porquê, né? Bom, ele entrou em contato comigo na sexta-feira, me passando, aliás, na quarta-feira passada, me passando os valores para a renovação, o quanto seria. Não passou as coberturas, não passou proposta de outro segurador, só passou o da mesma seguradora atual com valores reajustados. E eu achei o valor um pouco alto. e eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu te dou a resposta, né? Até na sexta-feira e tive o imprevisto, não deu para me falar com ele. Bom, na segunda-feira, eu entrei em contato com o Eduardo da BNP, o Eduardo muito solícito, como sempre, ele já tinha fechado o seguro comigo da minha chopper, você lembra que eu até fiz o áudio aí, mandei para você. E eu entrei em contato com ele, ele pediu as informações, pediu a pólice. Na hora que eu passei para ele a pólice que eu tinha, o Eduardo falou, essa pólice é antiga, não é a atual. Ele falou, olha a data. Bom, eu entrei em contato com o meu corretor novamente, pedindo a pólice atual, que eu precisava da pólice para fazer outra cotação. Daí ele me passou uma mensagem dizendo, ah, já que você vai contar com outra, daqui a pouco eu te passo a pólice. Resumindo, não passou a pólice, eu tive que entrar em contato com a seguradora, entrei em contato com a seguradora, o e-mail de contato da minha pólice era o e-mail da corretora, não meu, o telefone para contato era o da corretora, não meu. Então, eu consegui fazer todas essas alterações. A própria seguradora me passou a pólice e com a pólice em mãos eu passei para o Eduardo, que não demorou aí coisa de mais ou menos meia hora, 40 minutos, ele me mandou uma proposta que no valor das parcelas que eu vou estar pagando agora, eu vou estar pagando R$ 50,00 quase mais barato do que o que o corretor tinha me passado a proposta dele. São seguradoras diferentes, mas a seguradora que o Eduardo Couto também é uma seguradora primeira linha. Então, eu só quero deixar esse relato, desculpe pelo Aldo se se prolongou um pouco mais, dizendo o seguinte, às vezes o corretor, como já é um corretor que atende há anos, se sente um pouco acomodado, então ele só passa o valor e a pessoa às vezes vai no automático, renovando, renovando, renovando e acaba gastando mais do que deveria. Então, fica aí o relato. Meu agradecimento a você, porque foi por intermédio do seu programa que eu conheci a BNP, agradecer ao Eduardo novamente pela rapidez no atendimento. Depois, hoje ainda me passou uma outra proposta, aliás, ontem passou uma outra proposta, ele falou assim, ó, tem mais essa outra seguradora, mas a proposta, o valor está mais alto, não está tão boa. Então, eu tive com ele uma atenção bem maior e um leque de escolha maior. Fica aí o meu relato. E um abraço para vocês todos aí. Parabéns aí pela indicação da BNP na pessoa do Eduardo. Valeu. Muito obrigado, Luiz, de São Caetano do Sul, São Paulo. Fico feliz de ouvir um relato desse. E eu digo para todos vocês, vocês que têm seguro, todos os anos, quando vocês forem fazer a renovação, briguem por desconto, briguem, exijam uma negociação. Não simplesmente deem ok, ó, toma aí a policy aí, e aí dá ok. Não façam isso. Briguem. Por quê? Todo ano há uma desvalorização do veículo de vocês. Moto, carro, caminhão, não importa. Todo ano desvaloriza. Então, em tese, não quer dizer que é regra, seu veículo vai diminuir no valor da tabela FIP. Então, isso pode beneficiar também no valor do seguro. Até porque, se você não utilizou guincho, não teve nenhum sinistro, você teve um ano que não usou o serviço da seguradora, isso lhe dá bônus, isso bonifica. Tudo isso gera em benefício seu. Então, por que não negociar? Por que não questionar a corretora um benefício? Ou que a própria corretora batalhe uma seguradora. Lembre-se, corretora é uma coisa, seguradora é outra. A corretora, ela é o intermediário entre você, cliente, e a seguradora. E é obrigatório ter a corretora intermediando. Não pensem, quando vocês vão no site da seguradora, que vocês estão indo fazer diretamente com a seguradora. Não pode, tem que ter a corretora. E aqui, o patrocinador do canal é a BNP Seguros, que dá desconto para todos os inscritos. Então, tem que ter a corretora sempre. E o problema maior é quando a galera vai para o site. Aí você vai lá no site, você faz lá, acha que você está fechando com a seguradora, você não está. Você está fechando com a corretora aleatória. E é um robô ali, pronto, jogou lá na mão de algum qualquer que está lá atendendo e você é um número. Quando você vai para uma corretora, no caso da BNP, você é uma pessoa, você tem um nome lá na carteira e você tem a importância de pessoa. Essa é a diferença. E na hora de você negociar a renovação, você tem que batalhar por desconto. Por quê? Você vai dizer lá para o corretor da BNP Seguros, para o Renan, para o Eduardo, que está de parabéns, e para todos os outros funcionários, é assim, ó, não usei seguro, não usei guincho, o meu veículo depreciou, eu quero vantagem, quero desconto, quero bônus, quero que você me ajude aí para achar uma seguradora que eu consiga um preço justo. E é isso que o corretor faz. A função do corretor é batalhar pelo desconto para você, para te manter na carteira dele. Não simplesmente ele ficar farmando dinheiro sem trabalho nenhum. Corretor, ele tem suma importância também na hora do BO, na hora do sinistro, na hora de dar zerda, você vai ligar para o corretor para dizer assim, cara, Renan sabe disso, Renan, quantas vezes o Renan já falou para mim, bicho, acordei 5 horas da manhã hoje com um sinistro aqui, o cliente ligando. E ele sabe que a vida dele é essa, a vida do corretor é essa. Então, a gente confia no corretor, a gente tem o nome do corretor lá no celular. Então, deu sinistro, quando deu sinistro comigo, eu mando mensagem para o Renan. Esse ano de 23, bateram no meu carro duas vezes. Duas vezes. O meu estava com minha filha, minha esposa e minha mãe, e a outra, eu estava com minha esposa de manhã, e quem é que eu falo? Renan. Mando mensagem para o Renan. E assim outros fazem. E o Renan, calma, ele dá todo o procedimento, faz o quê? Não, faz assim, tira foto, faz isso. Essa atenção, esse atendimento personalizado é que traz essa confiabilidade. Então, é importante que você faça, não seja um número. Então, eu fico feliz, Luiz. Esse é o objetivo da BNP. E sempre, o Renan está em cima. Eu estou em cima também, para a gente sempre ter um atendimento de excelência. E sempre trazendo benefício. Então, você que está assistindo, negocie todos os anos. Não simplesmente, ah, me dá a policy aí, está tudo certo. Negativo. Pode ser até com a BNP mesmo. Então, todo ano fale com o seu corretor. E aí, vamos negociar? Vamos achar aí um seguro mais barato? Tem o bônus. Não gastei nada, não usei guincho. Depreciou meu veículo. Não é regra que você vai conseguir um desconto. Porque às vezes as seguradoras, elas aumentam o preço. Enfim, tem algum fator que o teu carro valorizou. Vai que, tá? Ou desvalorizou menos. Mas, sempre busque a negociação. Luiz, parabéns. Muito obrigado. Parabéns, pessoal da BNP.